O que vocês acham de um famoso que tem uma coleção de carros de luxo, mas não tem habilitação? Não, nada. Eu acho infratório. Bom, ele já se exibiu bastante com esses carros. Ano passado ele mostrou um Audi R8 vermelho, que vale mais de 1 milhão e 200 mil reais. Mostrou também aí uma Land Rover, uma Range Rover, que custa mais de 500 mil reais. Olha a garagem dele, vocês estão reconhecendo? E agora o bonitão apareceu com um Porsche Panamera no valor de 620 mil reais. É ele, o MC Kevinho. Kevinho? Até tudo bem, ganhar dinheiro, pode comprar o carro. Só que ele causou polêmica no programa de TV, ele foi lá na Eliana e disse que não tem carteira de habilitação. Querendo. Como é que pode, gente? Sabe o que ele falou? Que é muita burocracia para tirar documentação, mas que ele sabe dirigir. Ele falou mais. Ele falou assim, demora muito tempo e com esse tempo posso passar no estúdio fazendo música. Se você não sabe, Kevinho, para dirigir tem que ter carteira. É verdade. Minha nossa, isso é contra a lei? Exatamente. Perdeu o juízo? Não pode. E agora todo mundo já sabe, né? Quando a polícia vê, ele... O negócio é o seguinte...